Bem-vindos ao Montreal! Cuidado com o vago! Ô Colonda, vem pra gente o nome do circuito. É lá, ó. É francês, Colonda. Eu vou ler, eu vou ler. É de Gilles Villeneuve. Como é que é? Gilles Villeneuve. Que caso? Tem que fazer, tem que fazer. Mais uma vez, por favor. Gilles. É o livro agora, não? ETR1. Opa, ETR1. ETR1. Eles só vão de ETR1. Eu vou de Cronos. Eu vou de Cronos, eu vou de Cronos. ETR1. Quem liga porque tu vai com o homem. Rapaz, eu vi que tá chucro, viado. Eu tá nervoso. Eu devia ligar, mano, porque eu vou jogar pra puta. Tem mais. Ai, ai. Tem dois Adolfo. Vamos fazer esse do X no Adolfo? Não, é meio diferente a cor, né mano? É que daqui parecem os dois iguais. Só 7 fez a mesma coisa. Eu não tô com cor. Falar que em último toda vez, isso é comploto. Isso é bom, isso é ótimo. Isso é ótimo, vai pro outro. Ótimo, quer trocar de lugar? Olha o S7 como vai. Não, é, não falo nada. E o que? E aí, Adolfo? Olha aí, ó. Isso aqui é Grand Prix, vagabundo. Vai, trouxa. E aí, Adolfo? Essa aqui é a raça de ouro. Meu Deus. Olha esse puto, velho. Vamos embora, vamos pegar as caras. Não, pega o... Vamos passar aqui na esquerda. Sai, Van Diesel. Sai, Van Diesel. Vai pra lá, Van Diesel. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vou pegar, mas o S7, sem fazer merda que a gente distancia. Tem alguém saiu voando. Ah, mas distancia muito. Trouxa. Olha o Vundep, velho. Beleza, beleza. Parecia um avião. Beleza. Eu passei reto. Tá maneiro, então. Ó, viu? Esperei um ponto de ultrapassagem. Tô vendo. Foi lindo, foi lindo. Tô me sentindo Fórmula 1, cara. É bom nem botar rádio nessa aqui. É bom ficar... Pô, falando isso que eu vou botar a rádio... Chegando, chegando, chegando. Caramba, chegou chegando. Chegou chegando andando, mano. Aqui é o acidente do lixo, cuidado. Ai, 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 ai. Frei pra caralho pra permitir os passagens de vocês, hein. Ai, 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 ai. Chegou o monte. Ai, 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 ai. Silvão, Silvão. Fudeu, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, gente. Puta. Ai, 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 ai. Foi sem querer, irmão. O Hayashi é o único que eu fico com uma puta do coração quando eu batendo. Deve ficar mesmo. Caralho, vundep. Será que eu não tenho esse assunto? Você me deu lá, seu merda. Tô te devendo outro ainda. Vambora. Tô te devendo outro e vambora. É mole, velho. Então tem que aturar? O cara me enrodou quando a gente tava na limpeza lá. Só porque eu fiz isso. Então, você tá muito, muito agressivo. Muito mordido. Eu não, Adolfo, eu não. Eu sou da paz. Tá feliz ou não, rapaz? Dá no seu assédio, amor. Não, 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 não. Vamos no carrinho. Vamos no carrinho. Vamos no carrinho. O Adolfo tá chegando. Ele colocou na frente, mano. Na frente tá lindo aqui. Esquerdinha, esquerdinha. O Adolfo, faz alguma coisa aí. E onde se bateram a Gamer? O que, velho? A limpeza aqui, rapaz. Gamer boy. Pô, o Sky é muito bom, vai. Nisto Gamers, eu de novo, na mesma curva, gente. Ah, tá zoando. Cara, não aprende a lição. Pela boca, gente. Coê, velho, cara. Friador, freio. Porra, Silvão. Não quero tretar. Eu tô freando. Eu tô freando. Eu tô freando e não vai, cara. Caralho, velho. Quem foi, mano? É, é. Claro que foi, velho. Ah, mano. Puta que pariu, velho. Você foi inocente. Eu vou chegar. Foi bala perdida. Direitinho, direitinho, Adolfo. Vou lag. É, eu dei uma lagadinha. Fabeleza. Caralho. Eu falo direitinho, você vem me fechando, filha da puta. Porra, ainda avisei. Não vai voltar, não, ó. Não volta, não. Ai, acho que vai deixar o Jeff que roubou ganhar. Claro. Estou segurando ele. Filho de uma puta. Abraço. Caralho, Adolfo. Você precisa prender muito ainda na vida. Estou segurando ele. Não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Mas você não vai deixar passar. Mas você não vai deixar passar direita. Você não me gira. Porra. Ai, que pariu. Caralho. Eu falo direitinho. Você vem jogando pra direita. E eu bati em você. Entendi. O Jeff me jogou ali em cima do menino. Passa perto de mim mais não, eu sou arrombado. Não foi por querer bater maldade com ele. Foi com você, mas ele foi passar na esquerda. O Batero largou o controle. É a única vez que eu toquei em você. É, é um vale. Tipo assim, fica jogando o tempo todo, cara. Na moral, tá ligado? Tá, cara. Mas melhor era pra você. Mas melhor assim, velho. Tem um monte de gente ali, cara. Entendeu? É só ter noção, velho. É só ter noção, mano. Entendeu? Porra, velho. O cara tá me forçando a corrida toda. Eu tava jogando de boa. Tipo assim, quantas curvas eu fiquei ali segurando pra não bater em ninguém, velho. Entendeu? Porra. Tem cara aí, eu também. O Jeff é o rei de fazer. Não, Jeff, você faz isso. Você solta um carro. Ô, 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 ô. Tô falando do pelotão da frente. Quando você chegar aqui, você fala. Ô, ô, ô. Você tá sempre em último na place. Então fica quieto. Você falou que seu problema era eu. Você não tá aqui. Continua no time aqui. Tá bom, Jeff, tá bom. Eu tô falando. Eu tava correndo limpo. Mas o Silvão tinha me dado dois toques muito esforçado, cara. Eu criei batendo o carro. Então ele, velho. Então eu bati nele. Ele bateu em você e te jogou pra lá, velho. Eu já falei que foi sem querer. Ele caiu. Em minha defesa, em minha defesa, eu devo dizer que eu estava colado no seu vácuo. Você freou na curva e eu não deu tempo de eu frear. Foi, tipo, milésimo de segundo. Eu freiei junto e eu tava no vácuo. Eu não consegui parar. O listo do Red Quit é isso mesmo que eu entendi? Eu entendo. Eu nem vi ele puto. Eu nem vi ele puto. As voadoras dele lá. Lembrando que essa ótima playlist tá sendo feita pelo LD Santos 2. Mas é playlist de curva. Pô, mas esse circuito de Monza não tem nada a ver com o circuito de Monza. Claro que tem. Não sei. Não conheço. É que esse é o Monza brasileiro. Quem vai escolher? Quem vai escolher? Circuito de Belinda. Vamos de T20. Vamos de T20. De T20, então. Eu acho que nós temos aqui de T20. Vamos de T20, ué. T20. Eu escolho a próxima. O que que tu acha, Batera? Eu acho que a gente tem aqui de vaca em homenagem a sua irmã. Não se tem nome de ninguém. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Só pra lembrar que o Jeff ganhou as coisas, tá? Só pra lembrar assim. Não fica puto. Inclusive. Você ia me rodar ali. Não ia te rodar. Eu tinha te rodado muito antes. Eu segurei. Eu segurei. Então eu queria passar. Não, mas eu fiz o que eu tinha que fazer pra passar. Você sabe que era aquilo ali que eu tinha que fazer pra passar. Eu nem sei. Você teve na segunda ou terceira? Adolfo? Terceiro. Adolfo? Meu Deus. É bem triste, mas. Sabia de beber de mãos era no céu não, mano. Sabia disso não. O moleque exploto, mano. Tá todo mundo no pistola, mano. Caralho, Adolfo é ridículo, velho. Meu velho arregaçado. Te fode. Te fode aí, ó. Te fode. Mano, fode o Adolfo aí, hein. Dezão pra quem fode o Adolfo. Assim? 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 Pode ser assim, G7? Muito obrigado. De novo. Vamos na moral. Vamos na moral. Vamos na moral. Vai, seu idiota. Caralho, Silvão. Foi sem querer. Eu juro que foi sem querer. Tudo bem, Paulo. Tudo bem, tudo bem. Aquela primeira foi de sacanagem. Caralho, Diário. O que foi? Que isso? Que agressividade? Que isso, Ludiello? Eita! Que boa! Que que eu te fiz, Ludiello? Que foi isso, irmão? Tem que ter o meu consultor. Não, eu quero só causar discord aqui, velho. Caralho, Ludiello tá gratuito, velho. Vou gratuitaço. Aproveita que é a promoção de... Aproveita que é a promoção aqui, ó. Liquidação da casa. Caralho, que desnecessário. Passar na minha frente, eu vou rodar. Tô em última bacinha. Me rodaram. Eu falei que se passar na minha frente eu vou rodar. Sou f... Sou f... Sou f... Sabe quem é? Que já tá mudo, o Adolfo já nem fala nada. A batera saiu também. Quem diria que a playlist... Fudeu essa noite inteira. Tá de pé no chão, não tá pra nada. É... 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 Isso aí. Caralho... É... Não, não... Eu nem escutei no C, filho... Essa reta aqui é pra quebrar, hein, mano. O Baita o Luzio, já estou muito elegante, gente. E aí, japonês? Vem! Porra! Bloodgeron não tá, não! Pior que agora eu nem chego mais, ainda bem que o Silvão tá ondo pra caralho! Por que você tá tão atrás? Por que você tá tão atrás? Vem! Fala pra mim! Eu nunca vi uma corrida de Fórmula 1 no céu, primeira vez! Exato! Já aprovei os venenos, inclusive! Ludgeron! Fala comigo só amanhã, amanhã! Diga o que eu te dou! Era só o que eu queria ouvir, Ludgeron! Chega aí, mas chega me rodando! Chega me rodando! Eu jamais vou fazer isso! Chega me rodando! Chega me rodando! Vai fechar mesmo! Quando eu ouvi isso já tava vindo! Eu não... Tá que pariu! Tá tudo bem! Não deixe os caras chegar, velho! E agora, sua bostinha! E agora! Fala alguma coisa! Tá risadinha da tua live aí, seu bosta! Caído! Caralho! É hora de parar de relaxar! Ah, essa reta eu odeio! Longuíssima essa reta! Maravilhosa! Eu só me fudei! As três vezes eu tava em primeiro nela! Maravilhoso, reta! Com azão, que nessa reta eu tô jogando! É, Show! Caralho jogou pra fora! Novo! Nossa, deus! Nossa, desvié! Seu bom pegou quem? Seu bom pegou quem? Seu bom pegou quem? Seu bom o Dev Ele me enganou em mim Mas o Dev tomou um pouco também Quem jogou bem? Raixa me jogou lá embaixo Raixa jogou lá embaixo Não, eu queria jogar lá embaixo Nada, deixa eu ver se vão todas as parias Eu tava lá maciota Vocês me jogaram lá embaixo 5 vezes Tá certo, só certo Acho justo Acabou Acabou Acho justo, ó o próximo eu fudei o Lugiero Não, pode vir irmão, já sou o cara mais inscrito do canal mesmo Agora eu vou honrar o Lugiero Pode vir Eu vou parar de ganhar playlist pra começar a ganhar só os bancos Ganha inimigo Vamos ganhar inimigo Lugiero Ai ai, essa foi linda Caralho, eu só vi o Vandeep O Jeff voando De repente eu vejo o Vandeep indo atrás O que que houve? Eu gostaria de frisar que eu não ouço a voz do Adolfo faz uns 2 minutos Uns 12 Adolfo tá aí? Tá, deu dislike Eu tô com dó Eu não tenho dó do Adolfo não, eu quero que o Adolfo se foda mesmo Que mal, caralho Com 9 pontos ainda Ai meu Deus Ai que delícia velho, eu tô adorando essa playlist Tá todo mundo puto dando redquit aí E... 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 E...